Aí é só treinar e fazer dieta e streamar e ganhar o CBLO no ano que vem. PIMP se acertar é sub, começando em 3,2,1 e vai. O Brasil é reconhecidamente um país de contrastes. Entre eles, podemos apontar a variação de temperatura das capitais brasileiras. Palmas, por exemplo, atingiu, em 1º de julho de 1998, a temperatura de 13 graus Celsius e, em 19 de setembro de 2013, a temperatura de 42 graus Celsius com sensação térmica de 50 graus Celsius. Na escala Kelvin, a variação da temperatura na capital do Tocantins, entre os dois registros realizados, corresponde a A, 13 KB, 29 KC, 42 KB, 50 K. Agora você me vê, agora não vê mais. É o Yetis? Quem que é o Yetis? O Yetis tá lá? Quem que é o Yetis? Se for o Yetis, eu vou tiltar ele. Pô, falaram que o Yetis tá lá, você sabe quem é ele? Go Sun in Go. É? Pô, se for ele, eu vou deixar ele 0,30. Mano, vocês são burros, velho. Não sabem aonde tem que vir? Eu dei muito gel já pra não passar raiva. Eu tenho maior raiva desse esboçal, mano. Parece que o Chat e os Ping não servem pra nada. Mano, só bate no Red, bate no Red rápido. Não, não, não. É? É, pronto. Opa, dois. Rapidão. Vou pegar esse TF, esse pai, hein, mano. Ali, ali, ali. O que você me alene? Ai, eu dei o que pra hoje. Pô, ali, mata eles. Mata eles. Tô botando aqui. Bagulho é louco, pô. Não aparece, não aparece. Pô. Ele vai frenecer essa. Moleque, tá pra lá. Porra, foi essa. Moleque, que jogo estranho. A Lilia tinha que ter saído na hora que o maluco viu ela lá, né? Mas, beleza. Agora eu tô numa situação full merda. A Lilia provavelmente vai Galinha e o Red dela. Caralho. Nem a Wave tá ajudando ali. Deixa aí, G ali, agora. What the fuck level 6, hein, caralho, esses caras, velho? Isso, acabou. Caralho, moleque. É um aliado foi eliminado. A Lilia perdeu o jogo em 5 minutos. Meu Deus, cara. O que que foi isso, cara? Silas é puxada nessa lane, tá? Tô descendo. O Camp Johnson já invadiu o cara ali, já. Eu não vou ser fechado, não, por um chakra aqui, tá maluco. O Teve tá se movendo também. Ó, tô indo na Lilia. Eu não consigo chegar nela, eu acho. Sério que o cara deu... Ah, a Morgana tá vindo. Ah, a gente não ganha, né, mano? Porque tem uma Morgana aqui também, velho. Caralho, tem mais gente no time dos caras, velho. O cara já tem uma Morgana aqui, velho. Que porra é essa, mano? Caralho, a Riven jogou bem, mano. Ela passou a parede ali, velho. É, o básico do básico, pimp, caralho. Não, mas eu achei que ela não ia dar chase, tá ligado? Tem pelo menos uns 6 caras lá, chutando bem baixo, sendo bem humilde. Oh, my fucking god, dude. Toda hora que eu olho, o cara tá sendo apavorado pelo pimp em um lugar diferente, mano. Olha aqui. Eu tô com o Wave muito sacado aqui, mano. Queria frisar. Não posso ir aí, a Riven tá indo. Com certeza ela tá indo, pimp. Essa mão. Ou não. Esse pimp é mental pro Brasil. Ah, pronto. Fugida, coitado. Ah, pronto. Ai, meu Deus do céu, esse jogo. Vamos de next aí, mano. Vamos de next aí. Ai, mano, eu tô no meio de um jogo onde tem, tipo assim, uns caras do lá e se xingando. O que que é isso? Eu troquei o save. Tô jogando no save do Liza aqui, rapaz. Relaxa. Asco de mierda. Volta, volve a Liza, não sei o quê. Quem sois, rata imunda. Respetate, permadaia, mano. Vem cá, vem cá. A gente ganha. Certo, carajininho, né? Vai chegar o Marília aqui. Deu W no meu W. Vou pute essa aí, viu? Eu de ult agora, pimp, pra ele desaralhar a mid lane. Bora, narigudo, safado. Vem aqui. Eu duvidei. Me daivarem, eu duvidei. Pra miltar aí, foda-se, velho. Patrola, vem. Só pra botar no YouTube mesmo. Confirma se sou yet, velho, porque vai ser um conteúdo muito bom. É, exatamente, velho. Caralho, o moleque. O cara nem tem coragem de vir bater em mim, velho. Você tá ligado que se ele vir, a gente só matava, né? É o yet sim. Abre aspas. Bora, narigudo, safado. Vem aqui. Eu sei lá, velho. Eu sei que eu vou ficar matando ele o jogo inteiro, mano. Cara, que jogo é esse, cara? Tipo assim, olha esses caras, mano. Eu vou ficar focando ele o game inteiro, só que sempre eu vou fazer o objetivo antes. Que desgraça é essa aqui, cara? Todo mundo calou a boca mesmo, ó. Ali ele tá bom de fazer, velho. Ele tiltou, ele tá tiltado. O cara começou até a falar português, moleque. Olha isso. O cara calaram a boca e aprenderam português, moleque. Vocês têm noção do que que é isso? Eu vou estartar a Herod, tá? Ali ele já tá pra cima e o TF38, eu acho. Olha, o Star também tá. Vou parar o Herod. O Morgan já tem que subir aqui. Ela tá aqui, olha. Moleque, isso aqui parece um aqui do Lies. Sem brincadeira. Todos os caras são argentinos, sei lá. De onde é que esses caras são. Eu quero muito virar nele. Tô descendo, tô descendo. Talvez eu consigo ter certeza de usar o Riven. Você quer militar? Não, não tem ult. Cara, é que você ganha no marrão? Correu. Ah, resetou essa merda. Você vai resetar? Quer pegar uma carona mid aqui e matar o Yates? Já pôr no YouTube? Dá, dá, dá. Tá bem tranquilo, tá bem tranquilo. É o Yates e a bot lane deles é dois boludo. Já tô aqui no... Eu consegui agora, se tiver como. Ah, se quiser dar como não. Ah, mano, mute aí, vamos divear, foda-se. O cara tá no open? Não, a gente tá no top, a gente tá no bot. Vai voltar bot, viu, pinto. Velho, eu queria botar o Yates. Ah, o TF bot. É, eu deixei ele morrer, mano. Ah, ele lutou em mim. Vamos virar nele? Pode ser contra por quê? Agora. Puxa a mid aí, pelo amor de Deus, velho. Porra, puxava a mid, cara. Nem chegou no porro, velho. Os caras tão farmando KDA, cara. Que que é isso? Guys, isso que a gente tá fazendo... O que é que dá para o top depois? É só pelo role, porque não tem necessidade. Os caras tão farmando KDA, cara. Acaba o jogo, esse jogo acabou level 1. A Líria patrocinou. Yates ficou base. Tiltou o Yates. Yates vai ficar base, disse. É isso, velho. Yates, manda salve aí para o YTM. Fala para o Yates. Fala para ele jogar o WoW, que é menos estressante, velho. Ele não precisa disso na vida dele. Fala isso, velho. WoWG mais relax. Manda salve para o YouTube. Caralho. 12 minutos de jogo. Open. Vai virar vídeo? Porra! Que que é isso? Os vídeos do Pip tem 2 minutos no YouTube? É o quê? 2 cortes e o resto ele vai postar a partida na íntegra? Yates deu o Open. O quê? Ai, mano. Vai ficar muito bom esse vídeo, velho. Não, se o Yates sair da base, só foca ele, velho. E se ele for defender o Nexus, foca ele igual. Só vai upar direto? Não precisa editar, não, esse aí, né? Acabou, deram o Open, pô. Puxa uma side só e foda-se. Tá bom, deixa eu ficar quente. Não é legal esse Move Speed. Mano, essa boneca, velho. É imoral Move Speed. Talvez o ideal seria eu ter esperado acabar a passiva dela. Sim, é só esperar acabar a passiva, porque ela só morre. Eu dei multi-alpo, pode crer. Ele digitou alguma coisa no alvo? Ah, eu não tenho alvo. Ah, eu dei multi-alpo, nem vi o que ele falou, mano. Ele me falou alguma coisa. Nossa, eu não tenho o próprio vídeo, velho. Nossa, mano. É por isso que eu não vi se tá open, tá ligado? Ah, mas eu não me arrependo, velho. Eu prefiro dar multi-alpo do que ler o que um... Sei lá, o que o meu bot escreveria, se ele dissesse algo. Nossa, falaram que ele digitou muito, velho. Ah, e eu não consegui ler. Ele falou que o vídeo ia ser pequeno, porque a partida só tem 12 min. Ah, mas aí a gente faz um outro conteúdo pra complementar, velho. Tá safe. Bom, o Deus pega o que ele disse no chat. Não precisa nem editar a partida, né, velho. Pode botar a partida inteira. Olha como é que é a vida real. Ele quitou. Tá jogando o Black Jack. Black Jack é o quê? É aquele cassino lá? O título do vídeo eu fiz o Yeti's guitar. É um ótimo título, velho. Bom, se o Deus pegar o chat lá do Yeti e o que ele digitou, safe, velho. É, né? Tinha dois boludos no time dele se xingando, caralho. É epaia, velho. Eu não tenho nenhuma experiência legal com boludo, velho. Tipo, eu nem queria ir generalizar, mas tipo... Cara, o pior é que sabe que na época do competitivo lá eu tinha um brother que era boludo. É, bota fé, velho, mas... Tá aqui, Nudo. Valeu pelo sub. Eu também tenho um brother que é boludo. Ele se chama Arrastadinho.